Opa! Seguinte grátis, dá pra você tá pegando esse item que é de graça, lembrando que é item grátis da Amazon Prime, é este item que é a beleza, vou tá achando esse site aqui que é pra você resgatar e esse daqui é o site onde você pega o código, você tem que ter Amazon Prime, você vai tá clicando em cima e você vai tá resgatando o código, se eu não me engano você clica em cima de novo, mas aqui eu não tenho um Amazon Prime, tá falando aqui pra experimentar, lembrando que você pode tá fazendo 30 dias de graça, beleza, mas tem que ter cartão de crédito e algumas coisas, você clica em continuar e vai fazendo as coisas, pedindo número de telefone, e-mail, vai pedir essas coisas padrão, você vai lá e pega Pega o código do item que eu depois de pegar, você vem aqui e resgata, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e fui!